É triste ver os brasileiros celebrando o Halloween. Se querem imitar outros povos, deveriam copiar os seus vizinhos argentinos. O melhor futebol do planeta, inesquecíveis na Fórmula 1. Os atores não se venderam para o sistema e foram para o exílio. E, acima de tudo, o povo argentino, apesar de tudo, ama o seu país. Reporters in New York.